Pedem-nos que observemos a tabela abaixo. Da informação dada, a relação entre cada pessoa e a sua altura poderá ser representada por uma função. Podemos começar por pensar no que significa uma relação ser uma função. Há uma relação, disso não há dúvida. A Júlia mede 1,54 m, o Nuno 1,25 m, o Sílvio 1,56 m. Isto é uma relação. Mas, para essa relação poder ser representada por uma função, para cada valor da variável independente, só podemos ter um valor da relação que lhe está associado. Então, talvez possamos pensar nisto como uma função se considerarmos que as alturas são os valores da função. Se as alturas forem os valores da função, para que haja uma relação funcional, independentemente do nome que consideremos, só lhe poderemos associar um valor de altura. Se houver dois valores associados ao nome de uma pessoa, a relação não será uma função. Então, se vos perguntasse, qual é a altura do Nuno? Bastava olharem para a tabela para me dizerem que o Nuno mede 1,25 m. O Nuno mede 1,25 m. Não há duas alturas associadas ao Nuno. Há apenas uma. E cada uma das pessoas que podemos introduzir na função tem apenas uma altura associada. Quer isto dizer que esta relação é uma função. Até podemos ver isto num gráfico. Vou representar o gráfico. Vamos lá fazer um gráfico. A altura maior é 1,83 m. Se começarmos por... Não, não é preciso isso. Pomos aqui 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm e 180 cm. Depois dispomos todos os nomes, todas as pessoas que podemos pôr na função de altura. Agora, temos, vou escrever apenas as iniciais dos nomes. Temos a Júlia, o Nuno, o Sílvio, o Luís e o Tiago. Vamos lá pôr os dados no gráfico. A Júlia mede 1,54 m. Portanto, é mais ou menos aqui. Depois temos o Nuno, cuja altura... Vou usar aqui uma cor diferente. A altura do Nuno é 1,25 m. O Nuno mede 1,25 m. Vamos pôr um pontinho aqui. Depois temos o Sílvio, que mede 1,56 m. Quase 1,60 m. Está mesmo quase em cima da marca de 1,60 m. Deixem-me pôr um pouco mais abaixo. 1,56 m. Depois temos o Luís, que mede 1,54 m. Há duas pessoas que medem 1,54 m. Mas não faz mal, desde que a cada pessoa associemos apenas uma altura. E, por fim, o Tiago, com 1,83 m. É o mais alto. O Tiago está aqui em cima, com 1,83 m. Reparem, para cada objeto da função temos apenas uma imagem. Então podemos dizer que a relação é uma função. Assim até poderão pensar que as relações representam sempre funções. Mas não é o caso. Se tivéssemos esta situação, se tivéssemos esta tabela e acrescentássemos o Sílvio mede 1,53 m, já não estaríamos perante uma relação que é uma função, porque ao objeto Sílvio associaríamos duas imagens. Se puséssemos isto num gráfico, temos o Sílvio aqui com 1,56 m e aqui com 1,53 m. Isto não faz muito sentido. Pomos um ponto aqui. Ao Sílvio corresponderiam dois valores. Neste caso, não teríamos uma função, porque não saberíamos que valor escolher para determinar a altura do Sílvio. Para que isto seja uma função, a este objeto só pode corresponder uma imagem. Nesta situação, não sabíamos se a altura seria 1,56 m ou 1,53 m. Mas não era este o caso. Isto não estava aqui. E nós sabemos que a altura do Sílvio é de facto 1,56 m. E estamos perante uma função. Isto até se pode tornar confuso por ser uma ideia muito simples. Cada um destes valores pode ter apenas uma altura associada. E é isso que permite que isto seja uma função. Se tivéssemos mais do que uma altura associada, não seria. E é isso que eu acho que a altura está meio de um trabalho. E é isso que eu acho que o Sílvio é de facto 1,53 m. E é isso que eu acho que a altura do Sílvio é de facto 1,53 m. Obrigado.